Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora que me estejam a ver aqui, e tivemos um dia ontem inacreditável, foi realmente de doidos, desde 2008 que os bancos não tinham tanta atenção dos mídia, e infelizmente não é por boas razões. Então, três bancos fecharam, três bancos relacionados com cripto, e o presidente Biden, tal como eu referi ontem, veio salvá-los emprestando dinheiro. E porquê que eu digo emprestando dinheiro? Eles não podiam estar a fazer o que fizeram em 2008, tirar dinheiro dos contribuintes e pagar, e dar dinheiro aos bancos para eles terem liquidez. Então emprestaram dinheiro aos bancos para as pessoas terem segurança que tinham os depósitos. Com isso, eles fazem aqui algumas coisas interessantes, que é, ah, se eu tenho o dinheiro lá e o banco assegura-me como o dinheiro está lá, eu não vou levantar. E aí é com isso que eles estão contando. Por outro lado, dizem que não são, não é dos impostos que vai ser pago, é emprestado. Mas o que eles vão acontecer é que eles vão ter que imprimir o dinheiro, não é com uma impressora, mas é só meter lá no computador, emprestar aos bancos, gerar esses bilhões, e quando os bancos, ou se os bancos pagarem de volta, esse dinheiro não vai ser destruído, não é? Ele simplesmente vai ser utilizado na economia, o que quer dizer que é mais impressão de dinheiro. Bom, seja como for, a parte desta introdução, como é que estamos com o Bitcoin? Bom, o Bitcoin está inacreditável. Está quase nos 25 mil dólares, isto foi tirado agora há uma hora atrás, 129 mil reais por Bitcoin e, ou, 23 mil euros. Então, inacreditável. Ele teve uma subida de 18% ontem, só ontem foi 18%, mas, se nós virmos aqui, tivemos uma subida de 26%. Bateu nos 20 mil, como eu já referi, temos este suporte muito, muito forte, bateu aqui nos 20 mil, tentado sempre bater aqui nos 20 mil repetidamente e depois puh! Foi até quase, está praticamente nos 25 mil, que é uma linha de resistência também muito forte, tem vindo a ser testada. Não, é assim, pessoalmente, eu não acredito que vai ser já outra passada, mas uma coisa é certa. Nós tivemos aqui o Golden Cross e passou aqui a resistência e da média, penso que seja das 200 semanas, o que é um sinal de bull muito, muito, muito forte. Então, 26%. Então, é por isso que é bom comprar todas as semanas, comprar todas as semanas, para estas alturas fazer o quê? Se você quiser, vende agora, ok? Vende agora. Não estou a dizer que eu vou vender, tá? Mas, uma altura em que começou a comprar uns 20 mil, vende 25 mil, eu penso que é capaz de descer, há muitas variáveis aqui e sempre, a probabilidade de descer é maior do que subir, mas, puxa, está em 24.719, é inacreditável, subiu 21% nos últimos 5 dias, não sei porque é que é 21% de 20 mil para 25 mil, é 20, às vezes é 26 mil, ah, porque teve aqui uma, tem aqui no gráfico, ele foi mais abaixo do que os 20 mil, por isso é que dá 26 mil. No Google, no Google, no Google não. No Google ele vai para, ops, vai para, fica só ali nos 20 mil e só está com os 21 mil e tal, a 21%. O que é espetacular. Em real foi 23% de subida, em euro 19%. É inacreditável esta subida. E porquê é que houve esta subida? Porquê é que nos bancos não é seguro? Eu tenho repetido isso dia após dia, aprendi isso há mais de uma década atrás, que nós temos que ter o bem, os nossos bens em ativos, mesmo que não seja cripto ou desinvestimentos, como o tenho, imobiliário, ouro, prata, já tive essa fase antes da cripto, que era ouro e prata, e imobiliário, que é bastante seguro, porque não se deve ter tudo numa, num único bem, por isso não coloquem tudo em cripto, há muita gente que coloca, mas vá. Então quais são as novidades mais que nós temos hoje? Bom, vamos ver aqui o CoinMarketCap, por isso como podem ver em 24 horas temos aqui uma subida de Bitcoin em 14,7%, o ETI, aqui como podem ver em 7 dias 15%, mas realmente não bate certo com o que está no Google, mas há sempre algumas variações. Então tem tudo a subir, ainda bem que o SDC está praticamente corrigido, e pronto, está tudo em os melhores, e que a CFX subiu 54%, 54% é o grande ganhador das últimas 24 horas, tem vindo a subir 57, quase 58% nos últimos 7 dias, e por aí vai, por isso quem são, quem são os maiores perdedores? Temos aqui, mas praticamente, é só as stablecoins, como vê, praticamente ninguém perde dinheiro, que é, vai aquela máxima, quando o Bitcoin sobe, tudo sobe, não é? É sempre assim. Ok, então, tendo isto em consideração, o que é que nós temos mais? Esta é uma muito, muito importante, que tem a ver com o que eu tenho aqui, às vezes os slides não funcionam bem, que é Silvergate, Silicon Valley e Signature, estão desfeitos. Estes três bancos estão completos, não vão desaparecer, porque os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos vai ajudá-los, mas basicamente agora não há bancos criptos nos Estados Unidos, tá? Parece que, pelo que falam aqui, que agora é um grande problema e que parece que, que dos grandes bancos não há, e aqui não consigo traduzir, já tentei traduzir esta página várias vezes, que diz assim, eu vou traduzir, o Signature, o Banco Signature foi shutdown, foi fechado, para enviar uma mensagem anti-crypto, ok? Barney Frank, é uma mensagem, é o que o Barney Frank diz, ele teve uma entrevista, está no Twitter também, mas aqui ele diz assim, o ex-congressista e o homem, por trás do, de Dodd-Frank Act, Barney Frank, disse que o Banco Signature foi atacado, em parte, por causa da indústria dos bens digitais. E de por isso o antigo, o ex-lawmaker, fazedor de leis, vá, não sei como é que é dizer, que também foi um membro do board do Signature Bank, disse na segunda-feira, ontem, numa entrevista à CNBC, que os reguladores colocaram como alvo o banco para enviar uma mensagem anti-crypto. Os reguladores de Nova Iorque decidiram para, abruptamente, de shutdown, desligar o Banco Amigo de Cripto, no domingo, que surpreendeu a equipa de gestão da empresa. E isto de acordo com um artigo da Bluebird. Este é o terceiro maior crash de bancos da história americana e os reguladores ainda não ofereceram nenhuma razão por fazerem isto ao banco. Na verdade, o banco não tinha qualquer problemas, mas foi um ataque e pronto, e parece que os Estados Unidos estão a querer fazer um ataque brutal às criptomoedas, já tínhamos falado nisto várias vezes, e a OKCoin, inclusive, tal como a Binance já tinha feito, suspende depósitos em USD, em dólares, porque ela trabalhava com a Signature Bank. A Binance já tinha fechado também, mas isto foi por causa do Silvergate, o banco Silvergate. E cada vez mais as extantes estão a ter problemas em trabalhar nos Estados Unidos, ok? Então, com problemas, e a OKCoin, é uma exchange, disse que, pronto, enquanto não encontrar uma alternativa, ela irá suspender os depósitos em dólares. E o que é que isto representa para você aí? Será que vamos ter um ataque global? E deixem-me dizer, nós temos seguros. É impossível fazer um ataque global. Porque mesmo, imaginem, no pior caso, vamos lá pensar, a China bloquear, a Rússia não vai bloquear porque eles precisam de cripto. Veja, já temos uma porta. Os Estados Unidos bloquear cripto. Bloquear não é bem bloquear, arranjar estes tipos de problemas, porque seriam, a nível das leis dos Estados Unidos, não podem fazer isso. E além disso, há muitos congressistas e perder muitos votos se fizessem isso. Mas podem criar estes problemas e fazer estes ataques simulados. Mas reparem, vai sempre haver offshores. Vai sempre haver bancos pequenos que vão dizer assim, ah é, ah querem criar isto, mas olha, querem criar este problema para estes bancos. Mas nós não temos esse problema. Só vamos utilizar este nicho para poder crescer. Porque o problema destes bancos é que não é que eles estejam falidos. O problema é que não têm liquidez. Eles pegaram no dinheiro dos depositantes que investiram nos títulos e agora ao vender eles perdem dinheiro. Basicamente é isso, assim só por um resumo. Então, qualquer pessoa com cartão de crédito pode comprar numa offshore, pode ir para Dubai, por exemplo, e comprar com cartão de crédito no Dubai. Tanta gente que nem cartão de crédito tem, pede a alguém que tenha o cartão de crédito, dá-lhe o dinheiro e essa pessoa compra com o cartão de crédito dela. Não tem qualquer problema, ok? Ou alguém que compre e venda alguém com dinheiro. Não tem qualquer problema. Vai sempre haver em alguma parte do mundo onde se pode comprar cripto. Tá? E quanto mais... Há uma lei da física espetacular que é para uma ação existe... para uma força num determinado sentido existe uma força exatamente igual no sentido oposto. Por exemplo, quando nos apoiemos numa parede, a parede está a fazer uma força no sentido oposto à nossa força contra essa parede. E quando nós tentamos comprimir algo, esse algo vai fazer uma força exatamente oposta. E quando consegue comprimir isso, vai ter uma força muito maior para se expandir novamente, que é o que acontece quando se coloca alguma coisa, por exemplo, debaixo d'água, quando se comprime um ar, existe uma força muito maior. Então, olha, e há um exemplo brutal que é a Nigéria. A Nigéria, ainda há poucos dias atrás, a Nigéria estava a fazer trading de Bitcoin a mais de 30 mil dólares. Porquê? Porque o governo começou a limitar, para além de banir cripto, penso que eles chegaram a banir ou proibir, não sei como é que está neste momento. Limitou o número de levantamentos nas caixas automáticas, em Portugal em multibanco. E então, o Bitcoin subiu, as pessoas vão para um meio que lhes dá mais segurança. E é uma das razões pelo qual o Bitcoin subiu portanto, de ontem para hoje, de domingo para hoje, essa é uma das razões. E estamos cada vez mais entusiasmados, se calhar eles até com isto criaram um bull market, porque há milhões, reparem, o problema nos Estados Unidos é que se eles fizessem um shutdown daquilo, o Bitcoin podia, se todo mundo vendesse, o Bitcoin podia cair. Mas eu não estou a ver, por exemplo, o Michael Saylor, a vender a MicroStrategy, a vender aqueles Bitcoins todos. Na verdade, eles iriam-se agarrar cada vez mais a isso, porque vai explodir. Vai explodir. Essa é a realidade. Então, por exemplo, outra razão pela qual o Bitcoin subiu, tem aqui do CZ, da Binance, ele disse, dadas as mudanças em moedas, e quando ele fala moedas é nas moedas estáveis, e nos bancos, então moedas, que a tradução às vezes é terrível. Por isso, dadas as mudanças das moedas estáveis e dos problemas nos bancos, a Binance irá converter o restante dos fundos da Iniciativa de Recuperação da Indústria de 1 bilhão de dólares de BUSD para cripto, ok? Incluindo BTC, BNB e Ethereum. Então, Bitcoin, BNB e Ethereum. Alguns movimentos de fundos irão ocorrer na blockchain, transparência. Então, claro, quando a Binance decidiu comprar 1 bilhão de dólares em cripto, isso fez com certeza toda a cripto subir, não é? Esta subida não é com alguns milhões de dólares, tem que ser com muito dinheiro. Então, esta é mais uma razão pela qual a cripto subiu, o que é inacreditável, tá, meus amigos? Então, estas são as grandes notícias de hoje. Parabéns para quem tem estado a fazer a média. Não sei se é a altura de vender alguma coisa. Eu não sou daquelas pessoas que me agarro para sempre, gosto de vez em quando de vender, mas também não sou conselheiro financeiro, não lhe posso dizer que agora é boa a altura de vender. Imaginem que se o Bitcoin passar a marca dos 25 mil dólares, a próxima barreira, por acaso eu nem vi, mas 26 e meio, 27 mil, depois 30 mil. Então, cuidado, cuidado com isso, se nós vendermos. Então, é sempre bom analisarmos, será que vale a pena vender? Será que não? Está nas suas mãos. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. O meu nome é Raul Edvino, do Mentes Milenários. Se lhe trouxe algum valor, dê um joinha, subscreva o canal para mais vídeos, para conteúdo de qualidade, todos os dias. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.